Olha com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé na sua Rádio Grande FM Lembrando que você pode assistir e compartilhar este programa pelos seus canais sociais Rádio Grande FM no Youtube e no Facebook Você acompanha e compartilha este programa Momento de Fé Quero deixar hoje meu abraço aqui aos meus companheiros de comunicação aqui da Rádio Grande FM Tanto ao Serginho como ao Mauro e a toda a equipe aqui da Rádio Grande FM Deixar também nosso abraço ao Éder desejando a sua plena recuperação Salmo 119 versículos 9 a 11 diz assim De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho observando-o segundo a tua palavra De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti Se há algo que edifica a vida de um jovem, de uma criança, de um adolescente É a palavra de Deus De que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho Aqui o texto responde observando-o segundo a tua palavra Calcula-se que só no aplicativo São lidos 200 milhões de capítulos da Bíblia todos os dias pelo mundo É pouco quando você considera mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Mas é uma forma também que nos alegra o coração saber que 200 milhões de capítulos da Bíblia São lidos todos os dias só nos aplicativos Sem contar o texto do livro impresso Como este que eu estou lendo aqui, este exemplar da Bíblia Que eu estou lendo aqui para você Mas o jovem vai guardar puro o seu caminho O adulto vai guardar puro o seu caminho Quando ele observar o seu caminho segundo a palavra de Deus Conhecer os mandamentos de Deus Orientar a vida pela palavra de Deus É uma forma de você guardar puro o seu caminho E caminhar por bons caminhos Estava lendo a matéria nos Estados Unidos Muitos dos Estados americanos estão adotando O ensino da Bíblia nas escolas públicas Exatamente para ajudar os alunos A orientar a sua vida por caminhos de respeito Caminhos retos, caminhos do temor do Senhor Talvez se ensinássemos mais a Bíblia nas nossas escolas Nas nossas famílias, nas igrejas Nós não precisaríamos de ensiná-la tanto nos presídios Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés E a luz para os nossos caminhos O texto diz assim Guardo no coração as duas palavras para não pecar contra ti Meu querido ouvinte, nesta manhã eu quero dizer Que guardar a palavra de Deus no coração É uma forma preventiva para a sua vida Para a preservação da sua vida Para o alimento da sua alma Para o fortalecimento do seu coração A palavra de Deus traz esperança para nós Vivermos bem a nossa vida Que só dá uma safra, não repete E vivê-la bem é uma responsabilidade Uma obrigação nossa E vivê-la bem porque não teríamos outra chance De vivê-la nesta peregrinação terrena Portanto, devemos observar Guardar no coração a palavra de Deus Para não pecar contra ele E também fazer da palavra de Deus A orientação segura para a nossa vida A palavra de Deus, você vai encontrar nela Alegria para a sua alma Ao contrário do que pensam muitos Que a palavra de Deus tira A alegria das pessoas Ela coloca no coração do homem Alegria, paz Porque se temos paz com Deus Nosso coração estará em paz Para vivermos Então poderemos viver sorridentes Alegres Porque o nosso coração encontrou paz Em Deus Na pessoa de Jesus Cristo Seu filho amado Que ele enviou a este mundo Para nos salvar Então de que maneira o jovem Pode guardar por o seu caminho Observando segundo A palavra de Deus Fica o nosso conselho aqui A todos os jovens Que nos acompanham Nos ouvem Nesta manhã Que Deus te abençoe E compartilhe este programa Pelas redes sociais Da Rádio Grande FM No Youtube E no Facebook Deus abençoe E até o nosso próximo encontro Aqui no Momento de Fé E até o próximo encontro